Fala pessoal, tudo bem? Leandro Piovesan do programa Eu Sou Pintor. No vídeo de hoje a gente vai fazer esse efeito aqui, chamado cimento queimado. É uma massa para efeitos da Brasilux Tintas que imita o cimento queimado. Se você ficou curioso e quer saber mais, acompanha esse vídeo a partir de agora. Antes, roda a vinheta! E antes mesmo da gente começar, não se esquece, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se já é inscrito, aciona o sininho para ser notificado em todos os nossos vídeos. Lembrando que a gente tem conteúdo exclusivo para você, que ama o mundo da pintura, toda semana. E não esquece também de deixar o seu joinha. O cimento queimado da Brasilux Tintas é um produto que já vem pronto para uso. Na embalagem de 5,5 kg, ele tem um rendimento de até 15 m² nas tonalidades acinzentadas. Ele pode ser aplicado em áreas internas e externas cobertas, como sacadas, varandas e garagens. Nesse caso aqui, a gente está aplicando em drywall. É parede de gesso acartonado, mas também pode ser aplicado em alvenaria e madeiras. As condições ideais para você fazer essa aplicação é que a parede esteja o mais lisa possível. De preferência, pintada com uma tinta fosca. No caso aqui, a gente aplicou uma tinta numa tonalidade cinza, bem próximo da tonalidade que a gente está usando do cimento queimado da Brasilux. E as ferramentas que você vai usar são fita crepe para fazer o isolamento das áreas ao redor, uma espátula pequena ou média, um pano úmido e também uma desempenadeira para efeitos decorativos. Ela é de aço inox com cantos arredondados. Ela é própria para fazer esse tipo de trabalho. Nesse caso aqui, eu estou usando a Galo 308-00. É o lançamento da Galo. Se você ainda não viu, tem na descrição aqui em cima, o vídeo com todos os detalhes dessa desempenadeira. Você pode fazer o acabamento final com três demãos, como a gente vai fazer aqui. Porém, se você já tiver uma certa experiência, já tiver trabalhado com efeitos decorativos, dá para deixar esse mesmo acabamento com só duas demãos. Na primeira demão, você vai fazer o preenchimento da massa com ela um pouquinho mais grossa, para cobrir ao máximo toda a parede. Você vai pegar um pouquinho de massa na espátula, colocar na desempenadeira e espalhar na parede. Num processo de espalha e alisa. Com a desempenadeira levemente curvada, com mais ou menos uns 30 graus. E sempre deixa a tampa do produto fechada para evitar que ele seque. Tente evitar de deixar as rebarbas de massa na parede. Por isso a desempenadeira com cantos arredondados, para evitar que isso aconteça. Essa primeira demão, ela é um pouquinho mais demorada de fazer, mas é ela que vai garantir os efeitos do cimento queimado. E o intervalo entre demãos é de mais ou menos umas duas horas. Vai depender muito da temperatura. O resultado final, a secagem final, é de até 24 horas. A segunda demão, você vai fazer o preenchimento do produto com menos massa na parede, com movimentos aleatórios. Corrigindo também as imperfeições da primeira aplicação que você fez. Principalmente na segunda e na terceira demão, é normal que a massa comece a embolar conforme você vai aplicando ela na parede. Nesse caso, é necessário você eliminar esse excesso e limpar sua desempenadeira e sua espátula com um pano úmido, para evitar que esse produto seco possa comprometer o seu trabalho. O processo de aplicação da terceira demão é similar à segunda. Conforme você vai removendo o excesso, vai perceber que a parede já está ficando lisinha. O processo de aplicação da terceira demão é uma espécie de limpar sua 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 espécie. O processo de aplicação da terceira demão é uma espécie de limpar sua espécie de limpar sua espécie. O processo de aplicação da terceira demão é uma espécie de limpar sua espécie de limpar sua espécie. Bom, o trabalho está finalizado. O que você pode fazer para acrescentar aqui no seu efeito? Se você pegar uma lixa 400 ou uma lixa 600 d'água, uma lixa d'água, você pode vir dando uma lixada, uma quebrada na lixa que vai aumentar os efeitos, essas manchas do cimento queimado. Se você quiser dar brilho para áreas internas, pode fazer o polimento da parede ou em áreas externas para proteger durante mais tempo, pode aplicar resina incolor ou verniz acrílico. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, também do cimento queimado da Brasilux. E se ficou alguma dúvida ou você quer acrescentar algo a esse trabalho que a gente fez, coloca aqui nos comentários. Eu vou fazer questão de responder a todos. Também tem as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook e também o nosso site, eusoupintor.com.br Beleza? Então é isso aí. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo.